Gente, essa casa velha, não existia registro dela e Matheus resgatou. Isso aí é trabalho do Matheus. Eu falei como era e ele fez. E depois vem a casa do tio Martins, que na verdade é essa mesma casa aí, que eram conjugadas, e tá lá depois do Alpend. A alteração que teve, eu mostrei aí, eu cortei essa calha que tá invertida, né? E depois vem a foto do Google, mostrando o que que tem aí de verdade. Não é uma CE166, é uma estrada do sítio. Tá escrito aí no Google, a informação do Google é essa aí, estrada do sítio. Aí temos o que? A realidade aí, a estrada indo pra Copiara, uma carroçal, que é a nossa realidade, né? E Matheus transformou totalmente, fazendo o que deveria ter sido feito, né? Na imaginação dele tem, olha aí como é que bonito, né? Bonitinho. Mais uma vez a arte do Matheus explicando melhor. Tá aí uma pista maravilhosa que o Matheus fez, indo pra Copiara, né? Esse é a CE166 mesmo, né? E depois o Hebron. É isso aí, tá? O Hebron com a U66 mentirosa.